Olá, hoje vamos aprender a instalar a câmera veicular DC3101, a câmera de monitoramento veicular que vai cuidar do seu veículo e registrar todos os detalhes que ocorrem nas estradas. Vamos ver como o processo de instalação é simples e rápido? Vamos limpar o para-brisa do veículo para remover possíveis sujeiras. Realizaremos a fixação da ventosa no para-brisa do veículo. Observe que tanto a fixação como o ajuste são muito fáceis de serem realizados. Após inserirmos o cartão micro SD na câmera, vamos encaixá-la no suporte. Conectaremos o cabo de alimentação na câmera e o acomodaremos no teto e coluna lateral. É importante deixar a visão do motorista livre. Existem duas formas de instalá-la. Vamos demonstrar as duas possibilidades. Após terminar de passar toda a fiação, conectaremos o cabo no carregador que acompanha a câmera e plugaremos na tomada 12V disponível no veículo. Ao dar partida no veículo, a câmera iniciará a gravação. Mas antes disso, é necessário formatar o cartão micro SD. A câmera veicular DC3101 possui recursos que garantem ainda mais a segurança do seu veículo, como monitor de estacionamento e sensor de impacto, que registrará caso ocorra algum evento com o seu veículo, mesmo ele estando estacionado. Possui resolução Full HD, proporcionando imagens em alta definição, registrando detalhes importantes do trajeto. Com a Intelbras, o seu trajeto e o seu patrimônio estão mais seguros. Aproveite mais esse benefício dos produtos Intelbras e até a próxima! E aí E aí E aí E aí O que é isso?